E agora um papo sério que eu vou ter com vocês aqui. Só falar, João. Estão preparados para essa conversa? Ela vai ser uma conversa um pouco difícil para muita gente. Para outra gente não, mas para muita gente vai. Você sabe o que o Flamengo devia fazer? Você quer saber o que devia fazer? Pagar a multa do Dorival e oferecer o dobro do que ele ganhava e trazer o Dorival agora. Sabe por que o Flamengo não faz? Vaidade. Porque se fizesse isso... Vamos acompanhar aqui agora, meu parceiro, o grande João Guilherme e também o Papa, hein? Ó, João Guilherme apontou, levantou uma polêmica aqui que eu concordo com a opinião dele, hein? Concordo demais com a opinião dele. Ele teceu outros comentários aqui sobre o Sampaoli, entre outras situações também. Muito bacana. E depois tem o Papa dando uma opinião ainda mais polêmica, né? Que é... Vocês viram aí no início do vídeo. Enfim, está muito legal aqui, tá, gente? Repercutindo, sobretudo, a partida do Flamengo ontem venceu, mas... Aquela coisa, né? Jogou mal demais, né? Você que ainda não está inscrito, se inscreve no canal do João Guilherme. Eu já estou inscrito, já deixei o meu like aqui. Falta aí mais ou menos 2 mil inscritos para o João atingir a marca dos 150 mil. Então vamos ajudar o João, que é um baita cara, um grande cara. Vai lá, se inscreve. Se inscreve no canal do Papa também. E vamos acompanhar aqui que está bem bacana o vídeo, galera. Vambora. O Flamengo, que é o terceiro colocado, eu continuo falando o seguinte. O Flamengo, ele é uma incógnita. Não dá para saber. Porque, por exemplo, o jogo Coritiba e Flamengo. Quem viu o jogo? Você viu? Tem a impressão de que você assistiu. Quem olhou o primeiro tempo, viu um Flamengo que se jogar daquele jeito, é um time que tem condições de fazer um grandíssimo segundo turno. De somar muitos pontos, de encostar lá em cima, quem sabe até mesmo se aproximar do líder. O primeiro tempo foi animador. O Flamengo, embora tenha levado o gol de pênalti, que aconteceu, o Felipe Luiz fez pênalti no Robson, mas o Flamengo dominou inteiramente o primeiro tempo. É a maior parte do jogo. O Flamengo criou situações. O Flamengo tem mais posse de bola. O Curitiba deu espaço no contra-ataque. O Flamengo chegou muitas vezes. O Flamengo é um time muito mais qualificado. O Flamengo hoje entrou em campo com uma formação de muita técnica. Você tinha jogadores como o Felipe Luiz, como o Pulgar, como o Vitor Hugo, que é muito bom jogador. Arrascaeta, Gerson. É uma galera que trata a bola com muito carinho. O Bruno Henrique, que voltou aos seus grandes momentos. O Flamengo, no primeiro tempo, foi um Flamengo realmente muito forte. Mas aí veio o segundo tempo. E uma metamorfose aconteceu. Vimos um outro Flamengo que levou o gol. Logo no começo, assim que começou o segundo tempo, com 30 segundos, o Edu empatou o jogo. Menos, Eliano. O Flamengo acusou o golpe. O Curitiba melhorou. O Curitiba marcou melhor o Flamengo. Não deu espaço para o Bruno Henrique. O Arrascaeta sumiu. O Gerson só apareceu para fazer o gol da vitória no último lance. O Sampaoli tentou mexer para mudar alguma coisa e não foi feliz. Tirou o Felipe Luiz e botou o Ayrton Lucas. Pouco acrescentou. Embora o Ayrton Lucas, na minha visão, tenha que ser o titular do Flamengo. Porque o Felipe Luiz não tem mais condições de jogar como lateral. Se o Felipe Luiz quiser jogar, ele tem que jogar em uma outra posição. Ou como um zagueiro, ou como um jogador de meio campo. Lateral, lateral, não dá mais. O Felipe Luiz parece que botaram chiclete. Ou então passaram a cola na sola da chuteira dele. É muito lento, com todo respeito. Eu amo o Felipe Luiz. Eu adoro o Felipe Luiz. Joga de terno quando ele joga bem. Hoje, mais uma vez, foi uma avenida. E no primeiro tempo, o Robson caiu por ali e se criou. E no segundo tempo também, alguns problemas em saída de jogo pelo lado do Felipe Luiz. Então não dá mais para o Felipe ser lateral. Ele tirou o Vitor Hugo, que na minha avaliação fez um ótimo primeiro tempo. Esse garoto é muito bom jogador. É um talento sensacional. Provavelmente será um grande jogador. O Luiz Araújo e o Pedro não entraram bem. Não entraram bem. Não entraram bem. As mudanças do Sampaoli não surtiram efeito. O Flamengo ganhou o jogo porque tem um time recheado de grandes jogadores. Em um deles, teve espaço e acertou um chute belíssimo. Uma porrada, como está na moda, para falar do Gerson. Falando do Gerson, você lembra de porrada. Então, ele deu uma porrada, dessa vez, na bola. E acertou no ângulo. Um golaço. E agora, um papo sério, que eu vou ter com vocês aqui. Só para falar, João. Estão preparados para essa conversa? Ela vai ser uma conversa um pouco difícil para muita gente. Para outra gente, não. Mas para muita gente, vai. Chegou a hora de Gabigol ser reserva do Flamengo. Ele está irreconhecível. Aí você vai falar assim, João Guilherme, ele fez o gol do Flamengo de pênalti hoje. É verdade, fez o gol de pênalti. Bateu até diferente. Fez o gol de pênalti. O sexto gol dele no Campeonato Brasileiro. Ah, teve um outro lance que ele acertou a bola na trave. É verdade, mas também perdeu uma chance boa no primeiro tempo. E acabou. Isso é o que podemos falar de Gabriel Barbosa no jogo. É indiscutivelmente a pior temporada dele com a camisa do Flamengo. Ele luta, ele corre, ele se entrega. Ele não pode ser acusado de omissão, pelo contrário. Mas ele está muito mal. Muito mal. Então, por que não, apesar dos problemas que todos sabemos que eles têm, por que não, embora também não esteja bem, diga-se de passagem, dar uma oportunidade para o Pedro começar o jogo do próximo final de semana contra o Internacional, por exemplo. O cara só joga 10 minutos por jogo? Porque o Gabigol, cá entre nós, está jogando pelo nome. Muito mal. Pelo que ele representa. Está na hora dele sair do time. Para ver se ele acorda, para ver se ele reage. E ele volta a jogar a bola que ele já jogou e que entrou para a história do clube sendo um jogador decisivo. Ele está muito mal, o Gabriel Barbosa, nessa temporada. Everton Ribeiro, eu tenho a impressão de que agora nem o fã clube dele, que é muito grande, vai achar que ele tenha que ser titular. Porque, de novo, ele entrou e dessa vez ele entrou e não fez nada também. Ele normalmente vinha entrando e fazendo alguma coisa com o adversário já cansado. Dessa vez ele não fez. Everton Ribeiro também é um jogador que está em declínio e tem a impressão de que está vinando realmente uma opção no banco de reservas do Flamengo. O Flamengo precisa dar um tempo para Gabriel Barbosa. Deixá-lo no banco para ver se ele reage e volta. Eu sei que isso aí é um tema difícil. Até porque tem a dupla Gabigol e Bruno Henrique, que é uma dupla histórica, que funciona muito bem. Mas, cara, eu acho que é isso. Por exemplo, o Rodrigo Campos... Alô, Rodrigão! Aquele abraço, meu amigo. Sou flamenguista, mas já passou da hora dele ir para o banco de reservas. Não está acrescentando nada. Pois é. Outra opinião aqui. Tiago, Luiz Araújo no lugar do Gabigol e Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz. Pois é. Não sei se o Luiz Araújo no lugar do Gabigol. Eu acho que o Luiz Araújo, ele pode compor o ataque com o Pedro e o Bruno Henrique. Mas aí mudaria a formação do time do Flamengo, né? Eu colocaria o Pulgar, o Gerson e o Arrascaeta. Mas não é isso que o Sampaoli faz. Não adianta eu falar isso. Ele joga com quatro no meio. Então ele vai botar dois volantes. Hoje foram Pulgar e Vitor Hugo. Gerson e Arrascaeta. E aí tem duas vagas lá na frente. Você pode botar Luiz Araújo e Bruno Henrique. Eu colocaria o Pedro para ver como ia funcionar com o Bruno Henrique. Porque é isso. O Evandro está dizendo aqui. O Gabigol se entrega mais que o Pedro. É um fato, Evandro. Isso aí é um fato inquestionável. Agora ele tem que entregar futebol. Ele não está entregando futebol. Nada só correr, correr, correr e não... Eu já li aqui alguns comentários dizendo o seguinte. Ah, mas o Pedro também está mal. Está. É verdade. Mas o Pedro tem uma sequência menor que a do Gabigol. Muito menor. Por que não dar uma sequência começando o jogo? Dois jogos. O próximo e o próximo. Aliás, os dois próximos jogos. Internacional no Maracanã e Botafogo no Engenho. Só isso, hein? Vocês já imaginaram? Dia 2 de setembro, 9 da noite. Esse Botafogo no Flamengo. Loucura total. No estádio Nilton Santos. Vai ser o jogo. Pelo amor de Zico e pelo amor de Garrincha. Agora, eu acho que tem que dar uma sacudidela no time. E você tirar o Gabigol do time, pelo menos no próximo jogo, Gabi, fina no banco. Não sei. Eu acho que pode ter um efeito positivo no cara perceber que ele é muito importante, mas ele não é intocável e fazer com que ele reaja e volte a jogar um bom futebol. Sei que é uma questão polêmica, porém, acho que é importante discutir isso aqui com vocês, né? Jonathan. JG, concordo. O Gabigol está mal apesar dos números. Quase metade dos gols são de pênaltis. Jonathan, é a pior temporada dele no Flamengo. Para vocês terem ideia, o Gabigol só tem um gol de bola rolando na competição. Um gol de bola rolando. O resto é tudo de pênalti. Ah, mas gol de pênalti vale. Eu sei, mas isso demonstra como ele está mal, cara. Até o momento. A camisa 10 fez mal para o Gabigol. Não caiu bem para o Gabigol. Bom ponto, hein? A camisa 10 levou o futebol do Gabigol embora. Depois que ele vestiu a camisa 10 ele despencou de nível. Não sei porquê. Não sei porquê. Mas é o que eu vejo. Ele, nesta temporada, ele é completamente diferente do que ele já foi um dia. Nas temporadas anteriores, inclusive. E eu tenho a impressão de que vocês concordam comigo. eu não sei se foi a situação da Copa do Mundo que ele ficou muito chateado porque ele não foi. Não sei. Não sei. Eu sei que ele voltou para 2023 diferente do que ele era. Agora, é um cara de 26 anos. Não chegou nem no auge ainda. Tem toda uma carreira pela frente. É um ídolo gigante do Flamengo. Um jogador que a torcida confia. E que tem tudo para dar a volta por cima. Agora, no momento, eu acho que Gabi merece ir para o banco e dar uma chance para o Pedro. Ou para o Luiz Araújo. Eu colocaria o Pedro. Mas o Sampaoli prefere o Luiz Araújo. Ronald Lima, voltando ao tema Flamengo. Está na hora de colocar o Pedro, João. Mais tempo jogando. Eu também acho. Eu também acho. se não está legal para o Gabi, tira um pouquinho o Gabi, dá um pouco mais de tempo para o Pedro jogar. Eu acho isso. Já que ele, eu acho um absurdo. Eu colocaria os dois para jogar. Gabigol e Pedro. Eu adoraria um dia ver um time do Flamengo com Arrascaeta, Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Eu acho que dá para fazer isso. Aí você iria tirar uma. Mas nunca aconteceu. Se aconteceu, foi raro. Por circunstâncias do jogo. Mas eu acredito que dá para fazer isso. Por que não? Eu colocaria. Você coloca ali uma formação com mais pegada no meio campo, dois volantes de mais marcação. Você prende mais um dos laterais e libera a galera lá na frente. Por que não? Eu acho que dá para fazer. Seria interessante. Mas isso não passa nos planos do Sampaoli. E o Dorival só colocou a dupla Pedro e Gabigol porque o Bruno Henrique se machucou, né? Porque senão não colocaria também, né? Mas vamos ver. Eu acho que o Pedro merece um pouquinho mais de tempo. Embora ele não esteja bem, hein? Ele também não está bem, não. Quando ele entra, hoje entrou, esse Sampaoli é uma incógnita, João. Ele não sabe o que faz, está perdido. Eu estou passando essa impressão. O trabalho dele até agora não foi. Teve até boas sequências, né? Lembrando que o Flamengo ficou dez jogos sem perder. Antes da confusão lá da porradaria no vestiário do Gerson com o Varela e também da agressão do preparador físico com o Pedro. O Flamengo vinha até numa boa sequência. Vitórias importantes fora de casa contra o Atlético Paranaense, Grêmio. e Atlético Mineiro estava sendo competitivo, mas não estava sendo brilhante, mas estava sendo mais competitivo. Agora, depois daquela briga no vestiário, o negócio desandou de vez. E o Flamengo... Se você ainda usa esse aparelhinho aqui... Piorou! Hélio Amorim, esse técnico é fraco, time mal treinado. Olha, Hélio, eu concordo com você que o Sampaoli não está fazendo um bom trabalho, o time está mal treinado, mas os jogadores também têm culpa no cartório aí. Cara, depois que Jorge Jesus foi embora, quem deu certo com esses jogadores do Flamengo? Só o Dorival. Só o Dorival. Só o Dorival. Paulo Souza, o time era mal treinado, Domi, o time era mal treinado, Vitor Pereira, o time era mal treinado, Renato Gaúcho começou muito bem, um começo fantástico, mas depois Zandor também, e o Rogério Sene com altos e baixos ganhou três títulos. Mas, sempre se colocou a culpa no treinador. E os jogadores? Esses caras desaprenderam a jogar? Por que que eles caíram tanto de nível assim? Não falavam quando o JJ estava por aqui, ah, com esse elenco aí, qualquer treinador faz esse time jogar. Ninguém fez, gente. Falava mesmo. Eu lembro disso, Ninguém até hoje apareceu para fazer o Flamengo jogar igual jogava com o Jorge Jesus. Nem o Dorival. Embora o Flamengo tenha ganhado e tenha feito bons jogos com ele, o Renato, o Flamengo fez grandes jogos com ele no início, mas igual aquele time do Jorge Jesus, ninguém fez jogar ainda. E aí? E os jogadores? Eles dependem do técnico? Eles não cumprem a sua parte? Então eu acho que os jogadores também precisam ser criticados. Os treinadores, o Sampaoli, eu vou te falar, eu acho que esse Flamengo do Sampaoli é pior que o Flamengo do Vitor Pereira, é pior que o Flamengo do Paulo Souza, é pior que o Flamengo do Domi. Não é não? Eu acho que é, hein? Eu acho que o Flamengo do Vitor Pereira, do Paulo Souza e do Domi eram melhores. Do Paulo Souza e do Domi, eu acho que eram melhores. O do Vitor Pereira, eu fico em dúvida. Nem o Gabigol está tão ruim quanto o Sampaoli. Realmente, o Sampaoli não está bem não, cara. E ele tem um elenco para trabalhar. Pô, hoje, hoje, entraram Ayrton Lucas, Pedro, Everton Ribeiro e Thiago Maia saindo do banco. jogadores que seriam titulares em boa parte de equipes do futebol da primeira divisão do Brasil, né, gente? E estavam no banco do Flamengo. Mas a coisa não vai, não está legal. E depois do barraco, do quebra-pau, a versão do Pablo lá, o Pedro, e depois porrada do Gerson com o Varela, ele, coisa de sandou mesmo. o Flamengo não está bem. E tem, dia 17 de setembro, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o São Paulo. E o Flamengo está muito mal nesse momento, faltando o quê? 27 dias? 27 dias para o jogo, o Flamengo está muito mal. Não renovaria com Everton Ribeiro, Davi Luiz e Felipe Luiz. Tentar rejuvenescer o elenco seria ideal. Concordo com você. Eu acho que esses três jogadores já deram a sua parcela de contribuição. Acho que o Rossi merecia uma chance de titular. Pois é. Também acho. Pode dar um jogo. Eu acho que o jogo ideal para isso seria aquele jogo do Cuiabá, né? Antes do jogo com o Olímpia, que ele usou um time alternativo, dava uma chance para o Rossi ali. O Sampaoli, ele tem uma cabeça meio esquisita, né? E ele é meio imprevisível. E ele tem alguns jogadores que ele não coloca de jeito nenhum. O Pedro, ele coloca muito pouco. O Rodrigo Caio, ele não coloca de jeito nenhum. O Pablo, só em último caso. O Rossi, ele não coloca de jeito nenhum. O Cebolinha entrou na lista dos que não têm chance, não está jogando mais. Também ficou muito tempo com chance e não jogou nada. O Pedro, ele usa muito pouco. É... O Varela, ele não usava. Tiago, o Lincoln, Condé Faria, João, posso ser mais duro e realista? Pode, claro, amigo. O Flamengo precisa de uma reformulação total. O time envelhecido, sem vontade, é nítido que Gabi, Arrasca, Gerson, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, mandam e desmandam. Ok, Tiago. Agora, uma coisa preocupante aí nesse seu comentário é o seguinte. O Gabigol, o Arrascaeta e o Gerson são jogadores jovens ainda. O Gabigol tem 26 anos. Deixa eu ver aqui o Gerson. O Arrascaeta tem 29. 26 anos! Quando que ele vai fazer aniversário? 20 de maio. Ou seja, o Gerson fez 26 anos agora há pouco, no dia 20 de maio. Então, o Gabigol, Arrascaeta e Gerson são jogadores jovens. Arrascaeta tem 29 anos. Gabigol, 26. é diferente do Felipe Luiz, do Everton Ribeiro, que já são jogadores com uma idade realmente mais avançada. Então, isso é preocupante. Pela idade e pelo talento, acho que Gabigol, Arrasca e Gerson devem ficar mais algum tempo. Agora, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Davi Luiz, eu acho que são jogadores realmente que precisam sair. Acho que chegou a hora de fato de buscar um novo caminho. Antes de sair o gol do Gerson, quase o Curitiba faz o terceiro gol com a cabeça ali. A jogada era era. Foi mesmo. Cara, o Curitiba é o vice lanterna. O Flamengo hoje não consegue jogar bem e ganhar o jogo fora de casa. Já é difícil em casa. Fora de casa, o Flamengo tem muita dificuldade, Gabriel, de bater qualquer adversário. E tomando pressão, tomando pressão em alguns momentos e agora no final do jogo, onde até algumas pessoas não, o Flamengo deu a bola para tentar contra-ataque. Não, o Flamengo foi empurrado vários momentos para o seu campo de defesa contra esse time do Curitiba. Uma coisa absurda, bizarra o que aconteceu hoje lá. Graças a Deus tivemos a vitória. Que aí a gente vai falar depois também a questão dos três pontos. Tem que ser valorizado também, mas realmente desse jeito é muito difícil. Gabriel, e aí? Queria que você começasse a falar aí do enredo da história do jogo. O Flamengo aconteceu com o 3x2. Aconteceu que nós como torcedor, a gente tem que ser racional, respirar, baixar um pouco. A gente pode baixar a temperatura. Já ganhou o jogo, 3x2, 3 pontos. Estamos a 13 pontos do Palmeiras, do Palmeiras não, do Botafogo. O Palmeiras também ganhou, o Fluminense também ganhou, ou seja, algumas equipes vão empurrando e obrigando o Botafogo a manter o nível. O Botafogo não vai ser campeão, Júlio. Eu tenho certeza. O Botafogo não vai ser campeão. Não precisa ser vidente. Teve vidente aí, dois videntes falando que o Botafogo não vai ser campeão. Não precisa ser vidente para dizer que o Botafogo não vai ser campeão. O meu medo é o Flamengo. O Flamengo não faz a parte dele na maioria das vezes. Então, eu tenho muita dificuldade de acreditar que o Flamengo vai conseguir. Esse Flamengo aí. Esse que é o problema. O Botafogo também não cravo que não vai ser campeão. Mas vai derrapar. Agora, o Flamengo vai aproveitar? Palmeiras está lá e vai colar lá daqui a pouco. Esse Flamengo vai conseguir chegar. Por isso a vitória foi tão importante. Mas o meu medo é esse, porque o Botafogo não vai ser campeão. Pode cravar. O Botafogo não vai ser campeão e pode me cobrar depois. Agora, a chance de um Palmeiras ser campeão é enorme. É enorme. É competitivo. Porque tem regularidade, Júlio. Porque tem técnico há quatro anos. Entendeu? Isso é diferencial. A gente não tem treinador. Eles vão segurar o Sampaoli até o final do ano, pelo menos. E a gente não tem treinador. O Sampaoli é fraquíssimo. Ele não é o mal ocupado. O mal ocupado é a diretoria. É o comando. Inclusive, teve faixas lá cobrando a diretoria. O Landim deveria mudar o comando do futebol. É inacreditável. Mas a gente não tem comando. E aí o Landim ao invés de mudar o comando do futebol, o Landim sustenta um treinador ruim. Ruim, cara. Você sabe o que o Flamengo devia fazer? Você quer saber o que devia fazer? Pagar a multa do Dorival e oferecer o dobro do que ele ganhava e trazer o Dorival agora. Sabe por que o Flamengo não faz? Vaidade. Porque se fizesse isso, o Dorival vinha. O Dorival será, rapaz? Ah, não será. Na final já? Será que vem? Acho que não, hein? Viria. Ele viria. Ele tá falando com muita convicção. Eu conheço. Ele sabe de alguma coisa. Olha, eu achei o Gabriel muito convicto, hein? Achei ele desconfiado que ele sabe de alguma coisa. Achei ele muito convicto nessa... Depois eu vou perguntar pra ele. Mas achei ele muito convicto nessa afirmação aí do Dorival. Mas, cara, eu sei que vai ter um monte de gente que vai comentar aí. Pedrão! O time ganhou! Vocês estão criticando, gente! Mas o time jogou nada. João Guilherme falou que o time não jogou nada. O Papa falou que o time não jogou nada. O Júlio, o amigo lá, o Alexandre, amigo do Papa. Eu acho que o time não jogou nada. Tem que mudar. Tem que virar a chave, velho. Senão vai complicar, velho. Senão vai ficar difícil demais, gente. Seu Gabigol tem que pegar um banquinho. Não tô dizendo que tem que expulsar o Gabriel do Flamengo. Você fala que o Gabigol tem que pegar banco, as pessoas acham que você quer que vai embora. Não! Mas tem que pegar um banquinho. O Pedro? Ah, o Pedro tá mal. O cara só entra pra jogar os 10 minutos finais. Todo jogo é a mesma coisa. Bota o Pedro pra jogar. Entendeu? Não dá pra entender certas escolhas do Sampaoli. Situação bem difícil, gente. Bem difícil do nosso Flamengo. Vamos torcer, vamos vibrar, mas tá complicado. Se inscreve no canal, assina o sino da notificação, deixa o seu like, se inscreve no canal do Papa, no canal do João, beleza? Grandes parceiros aí. Tamo junto. Saudações, Brunegris. Transcrição e Legendas por Quintena Coelha